A Academia Brasileira de Letras elegeu hoje o diplomata e historiador pernambucano Evaldo Cabral de Melo como novo ocupante da cadeira de número 34, que era de João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo morreu em julho deste ano. O mais novo imortal é irmão do poeta João Cabral de Melo Neto e primo do sociólogo Gilberto Freire e do poeta Manuel Bandeira. Um dos maiores historiadores brasileiros, Evaldo Cabral de Melo, é especialista em história regional e no período de domínio holandês em Pernambuco no século XVII, assunto sobre o qual escreveu diversos livros.